Nós precisamos da floresta em pé, dela bem cuidada, porque a floresta sozinha em si, ela não ia ficar muito tempo e nem nós sem ela. Nós precisamos dela para viver. Que alguém nos ajude estudando, dando informações, fazendo pesquisas, para que os tucumazais se desenvolvem, os xizais e tudo que nos alimentam que está dentro da floresta.